João Capiberibe vai poder disputar as eleições para o governo do Amapá. A decisão do TSE permitiu a substituição do candidato a vice-governador, professor Marcos Roberto, do PT, por Andréia Tolentino da Silva, do PSB. A chapa que tem João Alberto Rodrigues Capiberibe como candidato ao governo do Amapá vai poder substituir o candidato a vice-governador após o prazo do dia 17 de setembro. A troca é necessária porque Marcos Roberto Marques da Silva, que era o vice da chapa, é filiado ao PT. O Partido dos Trabalhadores do Amapá teve o demonstrativo de regularidade de atos partidários negado porque não prestou as contas relativas ao ano de 2015. Assim, não poderia lançar candidatos no Estado. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes entendeu que não houve má fé da chapa. Segundo o relator da ação no TSE, quando o prazo de substituição de candidato se encerrou 20 dias antes da eleição, havia liminar autorizando a participação do candidato a vice na chapa. Por isso, o ministro Og votou por permitir a substituição agora. A solução jurídica aplicada ao caso, penso, não pode ouvidar o resultado inescapável das urnas nas quais o eleitor depositou seu voto, imbuído da legítima expectativa de poder selecionar, dentre as opções que lhe foram apresentadas pela Justiça Eleitoral, apenas candidatos aptos a exercer o cargo em disputa. O plenário do TSE também determinou o início da propaganda eleitoral no rádio e televisão para o segundo turno, que estava suspensa até o posicionamento da corte.